X será X lá e Rua é fácil de ser X será X lá e Rua é fácil de ser Você me apanha E no final de tudo sou eu quem apanha Me lembrando sempre uma desculpa estranha Pra desfazer as matas desse nosso amor Para por favor, eu tô falando sério Pra desfazer as matas desse nosso amor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto